Fala aí meu amigo, firmezinha! Bem-vindo a mais um vídeo. Nesse aqui nós vamos resolver, vou tentar, resolver uma bronca de um Honda Fit 2015. Esse aí literalmente está desenganado. Existe ser humano desenganado da medicina, esse aqui estava desenganado da oficina. E o que acontece? Chegou aqui reclamando, a reclamação dele é de que perdia o acelerador, parava de acelerar. Aí em conversa com o cliente, ele relatou que já tinha trocado o corpo de borboleta, resolvia o problema e logo após o problema voltava. Então o carro estava em uma novela, por isso foi desenganado. Enfim, a gente começou a trabalhar nele, já localizamos aqui uma série de coisas e vamos continuar trabalhando e na sequência aqui você vem comigo. Se você quiser saber o desfecho e aonde vai dar isso, vem comigo no vídeo. Já se inscreve no canal, deixa seu like aqui embaixo e deixa seu comentário, se você já teve alguma experiência com um carro desse. A primeira reclamação quando o cliente apareceu é que ele perdia o acelerador, parava de acelerar. Aí conversando com ele, me disse que ele estava em uma mecânica, o pessoal trocou o corpo de aceleração e ele voltou a acelerar. E depois de uns dois dias, parou de novo, tinha danificado o corpo, quebrado a engrenagem ali interna. Pois bem, trocaram de novo e o problema voltou a acontecer. Quando ele me disse isso, eu já imaginei. Bom, aqui pode ser que esse problema que ele relata e essa peça que eles estão trocando, ela seja a vítima. Então a origem está em outro lugar. Mas onde está? Enfim, ele deixou aqui para a gente fazer a varredura e a gente começou. Primeira coisa que a gente achou com defeito, a bateria. Estava fraca, já falei para ele. Primeiro passo aqui é trocar a bateria, depois a gente segue no passo a passo. Para achar a origem do problema, expliquei certinho para ele. Ele autorizou, eu tive confiança. Segunda coisa que a gente achou com defeito, as velas de ignição. Mostrei para ele que a vela estava meio deficiente, também foi substituída. Terceira coisa que a gente achou com problema, inclusive foi, se não me engano, foi no meio de uma aula ao vivo que eu estava fazendo aí. Junto com os alunos a gente achou um defeito de aterramento. Aquele cabinho lá, ele estava com problema. E a gente precisou trocar. Foi até colocado um usado ali, mas resolveu. Parte de aterramento resolveu. Então até então foram três problemas que a varredura mostrou. Você veja bem. E ainda não tinham chegado nos testes lá do corpo de aceleração. Que na verdade o corpo estava bom. Mas o problema é que andando com o carro, ele ia danificar de volta. Porque segundo ele o carro estava andando bem. De repente, antes de perder a aceleração, o carro começava a falhar. Começava com a falhação, o motor tremer, tremer e depois ficava sem a aceleração. Resumindo. O problema dessa falhação é outra coisa. E aí a gente seguiu no passo a passo. Agora você vem comigo aqui para a gente seguir nesses testes aqui. Bom, eu estava trabalhando em outro problema. E o William estava aqui pelejando. E aí ele localizou o motivo da falhação. Segundo ele, localizou. É. Tá. Ele descobriu que essa falhação estava sendo através de uma estratégia. Essa falhação fazia com que a central ficasse forçando o corpo borboleta. Isso. E essa falhação, causada por uma estratégia, fazia quebrar o corpo. Olha onde está a causa da perca de aceleração. Meu Deus. Esse raciocínio é louco, hein? Uma assalada, né? Bom, eu estava fora e você achou um jeito de identificar o motivo dessa falhação. Fala aí. O que você identificou, como e por que estava falhando? É que depois de a gente bater tanto na ignição, poxa, a gente tem que abrir um pouco a mente, né? E num teste rapidinho com o sensor de ressonância, eu fui lá e coloquei na flauta ali e vi que faltavam algumas injeções ali de vez em quando ali, né? Com o sensor de ressonância, que não foi tão preciso, mas deu pra ter uma ideia. Aí eu resolvi colocar os quatro sinais aqui do bico pra eu poder analisar. Tá, tu botou os quatro na tela? Os quatro na tela. E aí? E aí funcionou na partida ali, demorou um pouco, mas quando começou a falhar, deu pra perceber que sumia, desaparecia o sinal do bico 1 e 4. De repente sumia de novo o 2 e 3, aí voltava com o 1 e 4, depois o 2 e 3. Ah, então enquanto estava falhando a central ficava desligando aleatoriamente. Exatamente. Desligava o 1 e o 4 e depois desligava o 1 e o 3. Ou seja, mantendo o motor funcionando sempre só com dois de cada vez. Exatamente. Isso que fazia o motor ficar pulando. É, eu imagino. Bom, essa estratégia, a central está desligando os injetores por estratégia, porque tem alguma coisa errada. Isso. Aí a sequência ainda está pra frente de ter que ver por que ela está aplicando essa estratégia. Será que é software? Ah, pode ser central, pode ser software, pode ser muita coisa. Eita, bom, meio do caminho andado já. Nesse caso aí, está os quatro na tela. Explica pro povo aí, essa sequência aí de pulsos aí, os quatro canais na tela, com os quatro bicos. Com os quatro bicos, né? Nesse caso, nesse momento não está falhando. Não, nesse momento não. Ele demora pra dar o defeito, mas quando dá, ele... Ele some. Aqui a gente está com quatro canais, né? No 1.8, dá pra usar os quatro canais lá. Aqui está o pulso do 1 e o 4, né? E aqui em cima o 2 e o 3, né? Quando acontece essa estratégia, você já percebe que as duas linhas de cima aqui, ela desaparece. Correto? Só que está de baixo. E depois ela inverte. Quando ela inverte, pulsa o 2 e o 3 e o i4 desaparece. Hum, eu entendi. Então nesse caso aqui está correto. No caso aqui está o 3 e o 4, 2, 1, 3, 4, 2. Exato. São todos eles na tela. Exato. Vamos ligar então, pra mostrar o que você achou aqui. Ó. O carro funcionando perfeito. Nesse momento está perfeito. Ó, porque os bicos estão pulsando normal. Aqui ó. 1, 1, 3, 4, 2. Vou até pausar aqui. Nesse momento está legal. Ó, quando começar a falhar, ele vai sumir alguns pulsos. Aqui está ok. A sequência aqui ó. Está 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. 1, 3, 4, 2. Bom. Isso é normal, né? Só porque agora não está falhando. Só que quando a central aplicar estratégia, que ele começar a falhar. E a gente vai ver sumir alguns pulsos desses. Então vai dar uns cortes aleatórios. Bom, está normal ainda. Ó, está normal. Depois do tempo começa a falhar. Pulsando todos. Normalzinho. Deixa esquentar aqui para ver a hora que começa a falhar. Bom. Já avançamos do ponto de saber que essa falhação não é um defeito. É uma estratégia. É uma estratégia. Isso aí. Vou procurar a causa dela agora. Geralmente a estratégia é por uma causa de um defeito, né? Isso que quebra o mecânico porque não aparece no scanner. A falha que tinha era só de corpo borboleta, não é verdade? Só de corpo borboleta. Mais nada. Mais nada. Só que ele era a vítima. É, coitado. Daí porque foi desenganado. Estamos aí na saga. Estão me acompanhando aí, gente. Eu já vou continuar os testes e vocês me ajudem. Fiquem na torcida porque não podemos decepcionar o cliente. O carro está desenganado, mas tem que ter uma solução. Não concorda? Vamos para cima. Eu vou juntar os canais todos no meio aqui. Se você ainda não entendeu, pela cor aqui do canal e o número dele, a gente sabe o pulso dos bicos, a sequência dos pulso dos bicos. O amarelo é o 1, o azul está no bico 2, o verde está no bico 4 e o roxo no 3. Então, aqui, quando houver os cortes, que ainda não aconteceu, esse carro, ele demorava mais tempo para aparecer. Depois que a gente trocou as velas, voltamos velas novas, aí começou a aparecer o defeito mais rápido. E depois eu descobri o porquê que isso estava acontecendo. O pessoal, nas velas, estava gás, eles fecharam o gás, deixavam bem fechadinho. Isso mascarou o defeito. Então, o carro ficava rodando até dois dias sem dar o problema. O problema é que quando dava o BO, aí com essa falhação, essa estratégia louca aí, fazia quebrar o corpo de borboleta novo. E aí começaram os prejuízos. Está funcionando o motor redondinho. Perfeito. Esse corpo de borboleta, a gente já fez a varredura dele completa. Estando todos os fios, o cicote, estava tudo perfeito. A quebra dele é por causa mesmo dessa estratégia. Um desafio. Olha aqui, 100%. Um, três, quatro, dois. Um, três, quatro, dois. Ah, João, como é que você sabe que o 1 está no amarelo? Porque o canal amarelo é o 1 do osciloscópio. Esse aqui. E a gente ligou ele no bico número 1. Entendeu? A gente sabe. Isso aqui é uma maneira profissional de trabalhar com osciloscópios. Jogamos os 4 na tela. Estamos aí monitorando. Bom, desligamos. Agora vamos ligar de novo. Porque algumas vezes ele começa a falhar justamente depois que dá a partida. Vamos ligar de volta, William? Vamos ver. Não falhou, não está falhando. Perfeitinho. Vamos aguardar. Olha aí, o motor começou a pular. Olha aí, o motor começou a pular, olha. Dá para perceber? Olha. Começou a pular. Vamos ver o que a central está aprontando aqui agora, olha. Olha lá, já cortou. Só está o 1 e o 4. Cortou o 2 e o 3. Olha. Agora pulsou o 3 ali um pouquinho. Voltou de volta. Essa é a estratégia. Está funcionando só 2 bico pulsando. Só. Olha. Agora voltou. Pulsou o 3. Olha, ficou cortado ali o 4. Olha lá, o 4 agora voltou e cortou o 2. Ela fica alterando. Ela fica jogando pulsos, né? Ela corta um, depois corta outro, corta outro, corta outro. É por isso que na caneta de polaridade a gente pode não achar o dólar. Nem a pular. Porque ela não é... Veja bem, gente. A estratégia é interessante isso aqui. Que a Honda aplica. É um corte de vidro. Só que não é igual, por exemplo, que na Volkswagen que fica fixo. A Volkswagen, por exemplo, corta lá o bico 1 e acabou. Fica morto. Corta para certo. Aqui não. Fica aleatório. Olha. Provando aqui para vocês na prática. Está vendo aqui? Aleatório. Nesse momento cortou o verde que é o 4. Daqui a pouco ela volta o... Pulsar o 4 e corta... Olha, voltou o 4. Voltou o 4 e sumiu o 2. Cortou o 2 agora. Caraca. Olha lá. Agora cortou... Cortou o 4 de novo. Cortou o 4. O motor está falhando o cilindro. Como se fosse ignição. Como se fosse ignição. Diz que a gente quebrou a cabeça aí que a gente estava em cima da ignição no início. Que parece muito que é ignição. Agora com essa estratégia toda de colocar os 4 na tela aí... A gente ficou rapidinho. Sim. Bom... Agora cortou ali o 4. O motorista corta dois picos. É. A vez corta dois, a vez corta um só. Agora está cortando um. Olha lá. Cortou dois. Está alternando ali. Muito louco. Agora o desafio é... Descobrir por que que ela está fazendo isso. É. Qual que é a sua ideia? A varredura agora segue o que? Vamos testar... O Mato já testou. É. O Mato já está na sonda. O que você está vendo aí? Quer saber se você está vendo as aulas, hein? Então, né? Essa sonda aí, ela está baixando zero, né? Está abaixo de zero volts. Está abaixo de zero volts. Tá, mas o carro está perfeito. Está perfeito. E o scanner também é perfeito. Tá. Abre o scanner, né? Para nós ver. Vamos aproveitar para mostrar para a galera. Por que que... Um defeito desse de sonda... Que a princípio aqui é o que a gente tem de evidência. É a causa de todos esses problemas. Só que lá no scanner, se a gente olhar esse gráfico, não vai dar para ver o defeito. O problema aqui é a sonda, gente. Só trocar. Ó. Zero volts está aqui. E ela está descendo abaixo. Isso aqui não pode acontecer. Agora, se a gente fosse depender de scanner... Olha só. Funcionando perfeita. Perfeito. Uma coisa falha, não acusar nada. Não tem falha. Nunca tem falha de sonda. E se você olhar aqui o funcionamento dela no scanner... Está show. Ó. Está até mentindo aqui, ó. É disso aqui que eu falo para vocês que o scanner mente, tá? Os colegas aí que ficam dependendo do scanner, vocês se matam. Você desengana um carro igual outros mecânicos desenganaram isso aqui. Está vendo aqui, ó. Ó. Aqui simula. Mas isso aqui não é teste. O scanner é só uma ideia do que está acontecendo com o carro. Não é diagnóstico. Nunca foi. E nunca será. Ó. Zero volts está aqui. Certo? Olha lá, ó. Um volts está lá. E aqui está oscilando entre mais ou menos... Quanto ali, William? 100 até 800, né? 100 e 800. 100 e 800. Massa. E isso aí não é mal do Ravei, não. Qualquer scanner que botasse aqui ia emitir. Ia emitir. Tá? Sem corte, gente. Olha aqui a prova, ó. Os filosóficos é a real, ó. Está vendo? Está descendo abaixo do zero volts. A sonda trabalhando, só que ela tem que ficar acima do zero volts. Certo? Sempre acima aqui. O mínimo que ela tem que chegar aqui é nos 100 milivolts. Aqui está descendo lá, muito para a parte inferior. Isso. Está todo efeito, William. Parabéns. Obrigado. Calma, Jess. Yes. Mais forte. Yes. Até alguns colegas aí que acham que não vale a pena, né, William? Poxa vida. Hã? Vale muito a pena. A outra oficina que você trabalhava que não usava osciloscópios resolvia? Branca, não? Não, jamais. Isso aqui é outra vida. É outro modo de trabalhar. Não tem nada a ver. É literalmente enxergar dentro do fio, dentro do sensor. A gente sofreu aqui, mas resolveu. Porque teve uma linha de raciocínio muito longa. Nossa senhora. Tá? Não me engana demais. Mas resolveu. É, resolveu. Mas resolveu. Resolveu. Se fosse depender do scanner, ninguém nós não iria resolver. Não. Porque depende... A mecânica é igual o médico, não é? Ele depende de avaliar o exame. E daí se o aparelho do exame estiver mentindo, não é culpa do mecânico, não é culpa da ferramenta. Olha o zero ali, olha. Zero a oito. Usar corpo de borboleta e ser sonda lá. O exame estava quebrando mesmo, ele quebrando. Ele estava quebrando por causa da estratégia. Isso. Porém, a estratégia era por causa disso aqui. Ele continua, né? Continua cruzando. É, na verdade, nesse momento aqui, está tudo beleza. Mas depois de ficar um tempo, a central vai... Vai fazer aquilo de novo. Vai começar a cortar o bico. Vai. Botar o motor para falhar. O duro aqui não tem protocolo. Devia ter, né? Porque se a central está aplicando um corte de cilindro por causa de um problema da sonda, ela devia avisar. Gravar o erro no escâneo, você não acha? É verdade. Bom, ainda bem que não tem, né? Porque aí quem usa o escâneo faz a diferença. Se tivesse todos os protocolos... Se o seu escâneo enxergasse todas as possibilidades de problema, aí realmente não precisa. Mas não enxerga. Nem o escâneo original não enxerga. Já resolvi muito bronca aqui. O carro foi na concessionária, onde eles têm lá o melhor escâneo que existe para o carro. Tem todos os parâmetros, tem isso aqui. Mas sempre vai faltar alguma coisa. E o seu escápio vai lá e... Mata! Olha aí a sondinha velha. Isso, já montei uma outra lá. Vamos ver agora. Está aí a criança com a sonda nova. Agora parou a estratégia de cortar cilindro. E olha que coisa linda, ó. Olha o zero onde está ali, ó. Sempre acima. Zero volt. E parou de tocar embaixo, ó. Ai, coisa linda. E olha no escâneo. Agora sim, ó. Não mudou nada aqui. Eu nasci, hein. A 800. Agora... Está certo. Mais um siloscópio está mostrando... Que a sonda está... Correta. Ele... Antes e agora... Não mudou nada. Ou seja... Eu tenho a impressão que... Dentro da central eletrônica... O software... Faz uma média ali... Um faz de conta... Eu não sei. Eu sei que já peguei várias vezes... Que o scanner... Mostrava aqui como se estivesse tudo bem... E a sonda... Estava louca. Assim como vocês... Me acompanharam aqui nesse caso. Ainda bem que resolvemos. Mais uma solução, gente. É o dia a dia da oficina dividido aí com vocês. Nesse caso aqui... O diagnóstico teve os méritos aí... Maior parte para o William... Porque eu estava enrolado com outras coisas... Mas ele identificou todo esse BO. É isso, William? É. Sempre junto, né? Trabalhando em conjunto aí... A gente chega num... Um resultado. Fala para o povo se inscrever no canal... Dá um like, criticar... Isso aí. Eu tirei, né, meu? Se inscreve no canal aí... Quer saber mais diagnóstico aí... Acompanha a gente no canal... Se inscreve e dá like também. Tamo junto. Isso aí. Valeu. Quanto mais o tempo passa, gente... Mais lidando com tecnologia... E menos com graxa. Falando baixinho, mas ele vai aprender. E menos com graxa. E menos com graxa. E menos com graxa.